E o vereador de Arasatuba, Wesley, da Dialogue, do Podemos, foi denunciado por um homem por importunação sexual. A suspeita, o caso teria acontecido no fim de semana em um bar de Arasatuba. No moletim de ocorrência registrado na delegacia, o homem alega que estava junto com a namorada e outros amigos em um bar, quando teria sido vítima de importunação sexual por parte do vereador Wesley, da Dialogue, do Podemos. Segundo o homem, o vereador teria tocado no ombro dele e depois descido a mão até as nádegas. Fato que, segundo a vítima, teria acontecido por duas vezes e que o vereador só parou após o homem dizer que iria bater nele. A produção do SBT Interior entrou em contato com o vereador Wesley, da Dialogue. Inicialmente, ele disse que ficou muito surpreso com o caso. Ele explicou que jamais praticaria algo desse tipo e disse que não cometeu importunação sexual contra ninguém. O vereador afirmou também que vai se manifestar formalmente sobre a suposta denúncia que foi feita à polícia. Durante a tarde, o vereador foi à delegacia para registrar um boletim de ocorrência de preservação de direitos. No BO, ele disse que confundiu o homem com um amigo e apenas tocou no ombro dele. Ainda segundo o vereador relatou no boletim de ocorrência, nesse momento, o homem teria se virado e o ameaçado.